Fala galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo de GXM, falamos direto aqui de Hortolândia, São Paulo e é isso aí, vamos que vamos! Obrigado a todos que acompanham o canal e obrigado a todos os inscritos, você que chegou agora no canal também que não é inscrito, convido você a se inscrever também e é isso aí, vamos que vamos! Obrigado a todos aí, esperamos aí bater aí os sete mil inscritos até no final desse mês, virarmos o ano aí em sete mil inscritos e é isso aí, então hoje vamos falar de que galera? Vamos falar a dica de segurança, é isso aí, então vamos falar o que vamos falar, coisas que você nunca deve fazer aí quando está andando de moto, é mais ou menos isso, então o que galera? Dica simples e muito importante aí, primeira dica é, eu acho que é uma das dicas muito importantes aí, tanto na rodovia quanto na cidade, corredor entre dois veículos grandes em movimento, galera esse é um dos mais causadores de acidentes fatais no trânsito que mata motociclista, é fazer corredor entre dois veículos grandes, por que galera? Caminhão, ônibus, veículo grande, ele tem muito ponto cego, sem falar que eles são mais largos que os outros veículos, eles estão indo aqui, um numa faixa, outro na outra, principalmente carreta, ônibus articulado, ele tem aquele jogo, onde ele fica jogando para um lado e para o outro, próprio mesmo, como característica comum do veículo, por ser muito longo, você entra ali, até mesmo que o motorista te veja, mas não tem jeito, o risco de você acabar sendo prensado, derrubado é grande, então jamais, nunca, em hipótese alguma, faça corredor entre dois veículos grandes em movimento, seja na rodovia, seja na avenida, na cidade, então não faça isso. Segunda dica, galera, segunda dica é, veículos em baixa velocidade, em ruas, dentro da cidade, nunca passe pela direita do carro, entre o carro e a calçada. Por que, galera? Você passa ali entre meio o carro e a calçada? Pode acontecer, primeiramente, uma pessoa pode descer, você pode atropelar ela, entendeu? Você pode atropelar uma pessoa, e segundo, você passa, alguém pode abrir a porta, você vai bater na porta do carro da pessoa, a pessoa para, ou se a pessoa se estaciona, ou resolve parar, jogar para a guia, você vai estar passando, você vai ser prensado, por mais que ele te veja. Então, segunda dica também aí, para os gafanhotos que estão começando agora a andar de moto aí, é muito importante isso aí. Então, não faça isso, também, é muito perigoso. A terceira dica, galera, que eu sempre gosto de falar aí para o pessoal, é a questão de ficar costurando o trânsito aí, seja dentro da cidade, seja na rodovia, isso é muito perigoso. Ah, Diego, mas eu já vi você costurando. É, eu já costurei. Hoje em dia eu não faço mais isso. Existe uma diferença entre costurar trânsito parado e costurar trânsito em movimento, ou seja, quando você costura o trânsito parado, você está em movimento, os carros estão parados, então não tem problema. Agora, costurar em movimento é muitíssimo perigoso, porque você tem uma diferença imensa de velocidades, de um veículo sua para os veículos, ou seja, você pode sair, os trânsitos é sempre assim, da direita para esquerda, o trânsito é sempre mais rápido, para ir da esquerda, na direita são mais lentos. Você costura nisso, você sai de um trânsito lento que é da direita e pode entrar na esquerda e alguém está vindo em alta velocidade, até mesmo no corredor, acontece muito isso, de motociclista com motociclista se colidir no corredor aí, costurando, fazendo esse tipo de manobra no trânsito, então é uma dica que eu dou para todo mundo aí, não faça isso, corredor faz só com trânsito parado, costurar também só com trânsito parado e além disso só para você dar aquela adiantada ali, sair do trânsito, mas nada de ficar costurando com trânsito em movimento. Isso é muito perigoso. Beleza galera? Então é isso aí, a partir de agora eu vou estar trazendo pelo menos uma vez por mês aí um vídeo aí com dicas de segurança aí para vocês, para melhorar a qualidade do canal aí, porque eu vejo que muitos canais fazem vídeos sobre moto, mas muita gente fala de segurança, né? Muitas pessoas pouco falam de segurança ao pilotar motocicleta, então eu acho que isso é muito importante também dar aquela dica aí, eu sei que tem muita muita galera jovem aí que acompanha o canal, que está sempre ligado com a gente aí, então isso é bom, principalmente o pessoal que está começando agora, para quem já é veterano aí, só para dar uma reforçada. Beleza galera? Então é isso aí, um grande abraço a todos aí, convido a todos aí que não é inscrito no canal e se inscrever aí e vamos bater aí os 7 mil inscritos esse ano, beleza? Valeu, valeu aí, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!